Aproveitando um vídeo do seu produtor, do curso que você é afiliado, para fazer um artigo de afiliado no seu blog, no seu site. É isso que eu vou continuar te mostrando aqui agora. Bem, eu estou como afiliado do Fórmula Negócio Online, do Alex Vargas aqui. E como eu disse no vídeo anterior, o Alex tem feito muitos vídeos, basicamente um por dia. E eu estou pegando os vídeos dele e convertendo em artigos no meu canal, no meu blog, no meu site, perdão. E aí, eu boto abaixo desse vídeo, eu boto uma imagem ou um texto com o meu link de afiliado. Basicamente é isso. É lógico, a gente sabe que ainda falta bastante coisa de, assim, colocar algum texto nesse artigo. Mas isso aqui já dá para começar. Então vamos lá, eu vou copiar a URL desse vídeo, é esse que eu estou fazendo um post. Vou voltar aqui, eu estou fazendo um post basicamente com o mesmo nome. Criar um negócio online, método completo, passo a passo. Já botei aqui uma headline, marquei como título 2 isso. Botei aqui uma linha. E aqui, eu vou dar um CTRL V no endereço do vídeo do YouTube. Se eu der, eu entrei aqui, ele vai puxar o vídeo para cá. Opa, não puxou. É, por vezes isso pode acontecer no WordPress. Como é que você resolve isso? Volta no vídeo e ao invés de copiar a URL do vídeo, você copia... Ah, está aqui, ó. Você copia o código de incorporação. Copiei. Volto lá. Pode apagar isso aqui. Esse vai ter um trabalho um pouquinho maior, mas vai funcionar. Ao invés de visualizar no modo visual, você vai para o modo texto aqui, ó. Beleza. E aí, ó. É aqui, tem que saber um pouquinho de HTML. Basicamente, esse HR é aquela linha lá, ó. Está vendo? Espera aí. Essa linha aqui, ó. É esse HR aqui. Então, em qualquer lugar abaixo dessa linha, eu posso colocar... Eu posso colar esse código e-frame aí. Tá bom? Deixa eu só apagar isso aqui, ó. Eu vou copiar... Eu vou duplicar essa linha, tá? Você vai perceber que vai ter uma linha, o vídeo do Alex e outra linha, tá? Eu só copiei e colei essa linha aqui. Vamos voltar para o modo visual. E... Prontinho, ó. Está aqui a linha de cima. Deixa eu só um ctrl-menos aqui. Está aqui o vídeo do Alex e está aqui a outra linha, tá? Deixa eu... Só ir lá para... Opa, pera aí. Só ir lá para baixo. Esse vídeo está certinho? Tá, está certinho. Eu vou agora colocar, como é o vídeo passado, vou colocar alguma outra... Uma imagem aqui, tá? Se não me engano, eu até já tenho essa imagem, ó. Enviar arquivo na biblioteca de imagens. Eu tenho essa imagem já por aqui. Eu vou usar mesmo, tá? Não vou nem usar outra, não. Pego o título dessa imagem. Isso é importante para SEO. E coloco aqui no texto alternativo. Inserir no post. Espera cair. Caiu. Beleza. E aí eu tenho que botar um link aqui. Não é isso? Esse link vai ser justamente o meu link de afiliado. Que está aqui, ó. É esse download do e-book. É esse que eu vou usar. Esse link que eu vou usar agora. Então, vamos lá. Tamanho completo. Apontar para URL personalizada. Aqui eu boto o link. Ok. E atualiza. Se não me engano, no último artigo, eu também havia feito o seguinte. Eu tinha explorado um pouquinho o gatilho mental de escarceite, né? Adicionar mídia. Tinha um contador. Isso aqui serve, tá? Esse aqui serve. Eu tenho dois tipos de contadores aqui no meu site. Mas, basicamente, os dois são imagens. São gifs. Tá aqui, ó. O outro tá aqui, ó. Eu usei esse aqui, tá? Enfim. Qualquer contador que você puser, já vai te ajudar. Porque a função dele é apenas ativar o gatilho mental de escassez dentro desse teu artigo. Tá acabando. Clica logo e conhece. Texto alternativo. Eu vou... Lógico. Porque contador, né? Não vai ajudar muita coisa. Eu vou botar alguma coisa com relação ao curso do Alex. Curso. Vou botar aqui. Curso. Fórmula. Negócio. Um. Isso aqui é basicamente para explorar um pouquinho de SEO, tá? E tem URL. Tem... Já botei. Aqui, ó. URL personalizada. Mais uma vez, é o quê? O próprio contador vai me servir como um link, tá? O link aí vai lá para a página que o Alex vai ofertar o download do e-book. Prontinho. Beleza. Não mexe mais nada por enquanto. Só uma última coisa. Eu vou logo definir a categoria. O que eu uso aqui é o seguinte. Eu queria uma categoria chamada Fórmula Negócio Online. E aqui também, ó. Eu uso o Tags, ó. Ele vai até aparecer aqui. Fórmula... 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 Tem que botar com o acento no O. Eu criei categorias e tags. Aqui, ó. Categorias e tags. Que já para ajudar ao Google a entender. Amigão, não é só. Isso aqui, ó. É sobre uma coisinha chamada FNO. Fórmula Negócio Online. Alex Vargas, tá? Então, isso aqui também é importante que você faça. Se não me engano, eu botei Alex Vargas com maiúscula. Vamos ver. Não foi. Bom, agora já está aqui, já. A imagem destacada já tem. E pronto. Só isso por enquanto. Eu vou publicar aqui. Ah, dá nem corrigir aqui o... O slug. Deixa eu ver se eu corrijo logo isso. Primeiro, vamos ver como é que ficou. E prontinho, ó. Prontinho, tá? Mais um artigo para o meu site aí. Com já o link aqui de afiliado, tá? Você poderia ter encurtado esse link lá no Bitly. Cara, tem outra... Eu estou te ensinando o basicão. O feijão com arroz. Faz assim primeiro, para depois você começar a dominar outras técnicas. Por quê? Eu sei que vai ter gente que vai ver esse vídeo. Ah, caramba. Mas, pô, você poderia ter colocado um Bitly. Sim, poderia. Um Bitly, um GolGL. Até mesmo um URL Shortener. Lá no Google. Na... 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 Na ferramenta que o Google tem para encurtar o URL. Mas, não. Por enquanto aqui, manda direto para o teu link de afiliado. Isso aqui é o basicão. É o que qualquer um consegue fazer de boa. Sem muito problema. Tá, joia? E aproveitando, então. Ah, acho um GIF de contador aí. E bota essa imagem aqui. E coloca nessa imagem também o link para o teu produto como afiliado. Tá? É isso que eu estou fazendo aqui. O mais básico possível. E quando clica, vem aqui para a página do Alex. Onde faz o download do e-book. E já vem aqui com o meu link de afiliado. Tá? É isso que eu estou ensinando aqui. Tá, joia? Fico por aqui, então. Faz luz. Até o próximo vídeo. Tchau.